A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 18 versículos 9 a 14 Naquele tempo Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para rezar, um era fariseu e outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim no seu íntimo, ó Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejudo às vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, um desafio forte para nós vivermos a palavra de Deus no final de mais esta semana da nossa quaresma em preparação para a Páscoa. Jesus nos ajuda a entender que é uma tentação aquela ideia de fazer comparações com os outros e pensar que os outros são piores do que nós. A palavra de Deus nos diz que quem está de pé, cuide para não cair. Por isso, eu sou capaz do melhor ou do pior, você também. Se não existir a vigilância, a oração em nossa vida, nós podemos cometer as coisas mais violentas, mais atrozes, mais pesadas em nossa vida. Neste sábado, acolhemos o convite a nos reconhecermos incapazes de sozinhos fazer o bem. Deixemos que o Senhor, purificando a casa da nossa vida, arranque todos os farisaísmos ainda existentes. Que Ele, que é o Senhor do perdão, ponha no final desta semana em nossa nossa boca a oração. Meu Deus, tem compaixão de mim que sou pecador. E aí, essa semana da quaresma termina também com a festa do perdão. Palavra de vida eterna.